E aí, gente? Esse vídeo é pra você, aquele roqueiro de raiz, que procura filmes que tenham isso. Então, eu resolvi ver o filme Piratas do Rock, de 2009. Que filme! Ele é um... um paro, assim, pro Rock Fades. Muito bom. Filme maravilhoso e a trilha sonora, assim, fantástica. Se trata de um barco pirata, porque é proibido, no meio do oceano, que toca músicas de rock numa rádio. E só tem o roqueiro dentro do barco. Então, é o tempo todo rock, é o tempo todo aquele glamour de roqueiro dos anos 70. Demais, assim. E o governo quer tentar acabar com esse barco. E aí que tá a história do filme, porque eles, fazendo sucesso com todo mundo, a própria secretária do governo gosta da rádio, e daí eles querem acabar com isso. E o dono do barco é o Bill Nick. Vocês já devem ter percebido que eu adoro ele, né? E ele é o dono do barco, e daí acontece um monte de coisa dentro do barco. E vai um suposto filho dele pra lá se converter, digamos assim. Porque ele tava metido em drogas, cigarro, e ele vai pro antro. Mas, na verdade, ele vai lá pra conhecer o pai dele. Que até então, a pessoa olhando o filme pensa que o pai dele é um, mas é um outro completamente diferente. Então, o filme se desenrola, e aparece a mãe. A mãe do menino. Ela não é nada menos que a Emma Thompson. E eu, nossa, que elenco, assim. Eu não sei o nome de cor de todos os atores, mas é um elenco maravilhoso, assim. E é um filme muito bom. É aquele filme, assim, que tu olha, tu chora, tu ri, tu faz tudo, assim. É muito engraçado. E tem uma pegada meio Beatles, assim, se prestar bastante atenção. Um pouco Pink Floyd. Então, é um filme, assim, muito bom. Que tem uma ótima trilha sonora. Tocou até um pedacinho do Night in the Setting, da The Moodles Blues, que quase ninguém conhece. E é maravilhoso. E demais, assim, demais. É isso que eu tenho pra falar desse filme. Esse filme é demais. E qualquer roqueiro que se diga roqueiro, que se preste, tem que assistir esse filme. Porque ele é muito legal. Então, eu espero que vocês assistam. E me dê um feedback aí. Até mais.